E aí pessoal, aqui quem falou é o Charada e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, hoje eu tô treinando mais um vídeo de Metal Revolution e dessa vez eu tô curtindo aqui umas dicas e uns combos com o novo mecanizado Paulo Silva, tá bom galera? Então eu tô dando uma olhadinha aqui pra vocês, vou passar algumas dicas aí de gameplay e logo após eu vou tá passando aí alguns combos bem da hora pra vocês, tá bom galera? Então deixa aquele like e também se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo de Metal Revolution. Lembrando que o Capuíris já está pronto e em breve eu vou trazer gameplay pra vocês aqui no canal, tá bom galera? Então vamos lá na sala de treinamento pra eu tá falando pra vocês aqui como que é o Paulo Silva, né mano? Comentem também o que vocês acharam aí sobre esses combos, sobre as dicas, tá? E espero que vocês possam ajudar vocês aí pra caramba aí que é iniciante com o Paulo Silva, tá bom galera? São combos legais, combos simples, combos que não exigem tanto da sua estratégia, da sua mente, né mano, do seu cérebro. E cada um pode fazer aí no seu jogo, galera. É o seguinte, Paulo Silva é um personagem que usa o Yo-Yo como arma principal, vocês já sabem, né? E a sua estratégia que eu recomendo, eu recomendo, que eu costumo jogar, é de médio a longo alcance, tá? Nunca jogue com o Yo-Yo Man, né? Com o Paulo Silva, perto do cara. Nunca vai, não vai ser tão efetivo quanto, né? Quanto de média a longa distância. Se você for muito perto do cara e você usar o puxão dele, né? Que é o B, puxar muito perto, é capaz de você, dele proteger perto de você e acabar te revidando, né? E a mesma coisa também é com o cima B dele. Se você fizer muito perto, é capaz do cara estar protegendo e aí ele tá revidando contra você. Por isso que é sempre bom, recomendado assim, ó, tá de médio a longo alcance, tá bom? Que é pra tempo do cara defender e você ter tempo também de refazer a sua estratégia. Outra coisa também, o pulo baixo B dele, eu recomendo vocês estarem fazendo bem pertinho dele, de médio alcance, né? Não façam muito longe, porque se você fizer muito longe, é capaz de você cair bem em cima do cara, né? Bem em cima do cara caso ele defenda. Deixa eu ver se eu consigo colocar o bote aqui para defender, bloqueio sempre, né? Então vamos lá, vamos lá. O cara tá aqui, aí você, oxe, vai logo aí, aí ó, entendeu? Aí você cai perto do cara. Se você fizer de médio alcance, né, aqui, você vai cair mais longe, tá ligado? Então se você errar, você pode simplesmente, ó, ah, eu tô aqui a média distância, eu vou pular pra cima do cara, né? Aí ó, aí eu acabo tipo, errei, né? Aí o cara pode fugir pra trás, andar pra trás. Só que se você fizer muito longe dele, né, tiver mais longe, né? É capaz de você cair bem pertinho dele, ó, e ele acabar revidando contra você. Por isso eu sempre recomendo, faça seus golpes, seus combos sempre de médio a longo alcance, tá? Nunca de perto, porque senão você pode ser aí revidado bem facilmente, tá bom, galera? Ele tem dois antiaéreos, tá? Esse aqui, que eu não acho tão eficiente, né, quanto o outro, tá? Beleza. Esse aqui eu não acho tão eficiente quanto o outro, mas é bom também. Principalmente contra o Yomian também, cara. Quando o cara vem pôr pra cima de você que você usa o antiaéreo, o Yomian, né, no Tazan, é muito eficaz contra ele mesmo. E também tem o cima B dele, que também é um ótimo antiaéreo, tá bom, galera? Deixa eu ver se eu coloco aqui, colocar o comportamento dele para pular, né? Então vocês podem ver que isso também é um bom antiaéreo, caso ele venha pra cima de você, tá bom? Espero que vocês gostam das dicas aí. Vamos ver alguns combos deles agora, tá? Um combo bem da hora que eu recomendo pra vocês é 3x ataque básico, baixo B e cima A, tá? 3x ataque básico, baixo B e cima A, tá? Aí beleza, 3x ataque básico, baixo B e cima A. E também tem esse aqui, 3x ataque básico, 3x ataque básico, baixo B e cima A e B, né? Novamente o cima B. São algumas variações. Eu acho que eu não vou ficar enchendo linguiça com vocês aí de, ah, variação, variação. Eu vou apostar uns 4x 5 combos, tá? E aí vai ser eficaz, porque geralmente dá o mesmo dano, não muda nada. Eu fico, ah, mano, é o mesmo dano, só muda os combos aí. Você vai fazer boniteza, mas eu geralmente não gosto de fazer assim não, tá? Então, 3x ataque básico, baixo B, cima A e cima B, tá? 3x ataque baixo, baixo B, cima A. Nossa, geralmente tem que ser no momento certo. Você espera 2 hits do baixo B, tá? 3x ataque baixo, baixo B, cima A e B, e cima B, tá bom? Aí tem esse combo também que é parecido com esse aqui, só que tem outro complemento com o especial, tá? Se você não tiver, se tiver muito difícil de entender, galera, vocês pausem o vídeo ouvem direito, tá? Que fica mais legal de vocês aprenderem. Então, é o seguinte, outro combo simples é 3x ataque baixo, baixo B, cima A, mano, demora muito, é difícil pegar, mas você tem que saber que é no segundo a terceiro hit do baixo B, tá? 3x ataque baixo, baixo B, cima A, aí você... 3x ataque baixo, baixo B, cima A, mano... Baixo B, cima A, aí você puxa e aperta especial, tá? 3x ataque baixo, baixo B, cima A, aí você puxa e aperta especial, pronto, pegou agora, tá? Vai pegar todinho, mas é porque o urso é pesado pra caramba, brincadeira. 3x ataque baixo, baixo B, cima A, aí você puxa e aperta especial na hora que você pular, tá? É só apertar B e já faz especial na hora que pega aí no oponente, tá bom, galera? Então, agora eu vou fazer o seguinte, um combo com o Rores, né? Deixa eu ver se esse combo tá pegando, eu tava testando ele, mas eu não sei se esse aqui tá pegando. Então, é o seguinte, você aperta cima B, cima A, cima B, cima... Nossa, esse urso é muito difícil fazer com ele. Cima A, B, cima A... Eu não vou nem tentar esse combo aqui, mas eu não sei se dá pra fazer com outros personagens, porque tem alguns personagens que não dá de fazer o combo, tá? E também fazer vídeo de combo não editado é foda, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, cima A, pula, 3x ataque baixo, baixo B e o especial, tá? Cima A, pulo C, né? Você pula, é, pulo A no caso. Cima A, pulo A, cima A, pulo A, 3x ataque baixo, baixo B e o especial. 3x ataque básico, não ataque baixo. Tá bom, galera? Mais uma vez, cima A, pulo A, cima A, pulo A... Meu Deus, cima A, pulo A, 3x ataque baixo, baixo B e o especial. Ataque básico, meu Deus, eu sempre falo ataque baixo. Tá bom, galera? Espero que vocês gostem desse combo. E vamos pra mais um aqui. Dessa vez é com os pulos, tá? Dessa vez com os pulos, baixo B dele, eu acho bem da hora. Vou passar dois com o especial e um com o ultimate dele, tá bom? Então, você faz o seguinte, você tá lá, vai ruxar pra cima do cara de Tazan, né? Pula, baixo B, B, 3x ataque básico, baixo B e o especial. Geralmente os combos são desse jeito, não tem muita dificuldade, tá? Pula, baixo B, pula, baixo B, B, 3x ataque básico, baixo B e o especial. Não pegou aqui, mas vocês sabem que vão pegar lá na hora. Tá? Eu vou fazer mais uma vez. Pulo, pulo, meu Deus. Pulo, baixo B, B, 3x ataque básico, baixo B e o especial. Pronto, agora sim pegou. 234 de combo, de dano, muito bom. Eu não sei se tem uma... Ah, sim, tem uma variação desse combo aqui também que é bem da hora. Você pula, aperta, pula, aperta baixo B, que é muito difícil pra caramba. Aperta, até ataque básico. Pula, baixo B, B. Pula, baixo B, B, 3x ataque básico, rores. Aí você faz aquele negócio e aperta especial. Isso daqui também dá de fazer, tá bom? Deixa eu tentar fazer aqui sem falar que eu fico meio desconcentrado. Pronto, aí ó. E aí vai pegar, tá? Pula, baixo B, 3x, B. Pula, baixo B, B, 3x ataque básico. E rores, né? O cima A, B e S. Nossa, isso aqui é muito difícil, isso aqui. Mas vocês vão conseguir fazer, tá? E o último combo, tá? O último combo é a mesma coisa, só que com a ultimate, tá bom? Vai dar 400 e alguma coisa de dano aí. Esse combo aqui é insano pra caramba. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não vai dar 480 de dano em todos os personagens, tá? Mas o limite de alguns personagens é 420, como no monge. Mas vai ser um dano absurdo aí contra o seu oponente, tá? Então você pula, aperta baixo B, pula, baixo B, B, 3x ataque básico, baixo B e o especial. Pronto, ultimate no caso. E tá aí, 488 de dano no São Bravo. Vou repetir mais uma vez. Você pula, baixo B, pula, baixo B, B, 3x ataque básico, baixo B e o especial ultimate. Tá bom? São todas variações, tá? E eu tenho certeza que quando você pegar a intimidade com o Paulo Silva, você vai entender melhor aí o seu sistema de combos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí dos combos. Fazer vídeo sem edição, sem ser editado, é bem melhor, tá? Pra mim, eu sei que pra vocês fica um pouco mais confuso, eu entendo. Mas eu espero que vocês possam ter entendido muito bem, tá bom, galera? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fiquem com Deus. E fui! Fui! Fui!